Música Estamos de volta com a terceira parte do nosso programa, lembrando a você, que você não esqueça de pedir as nossas obras, analisando as tradições bíblicas, o Sermão do Monte, a sublime e consoladora mensagem de Jesus, o Evangelho Cristianismo Primitivo, Bereshit, Deus e a Criação, tradução do Gênesis, direto do hebraico, a de daqui, e aguarde aí o Cristianismo Primitivo, que está no prelo, e está chegando aí para ficar à sua disposição. Peça essas obras pela Editora Ideia, aqui de João Pessoa, www.ideiaeditora.com.br. Você, Livraria do Brasil, pode pedir também em São Paulo, Sul e Sudeste, pela Candeia e pela Boa Nova, que são nossas distribuidoras, aí em São Paulo. Ou em Guarulhos, mais especificamente na Grande São Paulo, pode pedir a Sinal Verde, com o nosso querido Mário Suriani, no telefone 011-2409-1540. O Mário não tem só as nossas obras, mas também tem DVDs, com conferências nossas, interessante para você assistir. Tem também CD de áudio, para você estar no seu carro e enfrentar o garrafamento com mais tranquilidade, ouvindo o Sermão do Monte, por exemplo, a minha sublime e consoladora mensagem de Jesus. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui, respondendo ao nosso querido amigo Cazuza Neto, daqui de São José do Rio do Peixe, aqui na Paraíba, que em hebraico existem três palavras, emuná, ratikivá e tzedakah, que pela ordem é, emuná é fé, eu já falei aqui, é prática, a fé, ele diz que é a fé, a esperança e a caridade, a maior dessas três coisas, é fé, esperança e caridade. A fé é a prática, é o conhecimento, mas pela prática. A esperança é que alimenta, logicamente, é o combustível para nos levar à culminância da prática da caridade. Caridade, a luz da doutrina espírita e a luz também do judaísmo é justiça divina, é igualdade para todos. Porque a palavra tzedakah em hebraico é justiça. E tzedakah é o substantivo, é a justiça na prática, seria a caridade. Mas essa justiça, ela não tem, não é simplesmente, como muita gente pensa, da esmola, comida, cardeque divina, caridade material e caridade espiritual. Para nós, a luz do evangelho, a gente tem que entender que Paulo está falando da caridade, do ponto de vista da justiça divina, como Jesus diz no sermão, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Justiça aqui é igualdade para todos. É você saber que se você tem algo a mais do que outro que não tem, você ter a consciência, como o judeu tem, e que Jesus pregava assim, Paulo fala nesse sentido também, que se você tem e alguém não tem, está havendo injustiça, daí porque você tem que distribuir o que você tem com aquele que não tem. Jesus diz ao rico, vende tudo o que tem, dá aos pobres e depois me seguem. Porque para seguir Jesus, você não precisa de bens materiais, você precisa de bagagem espiritual. E essa bagagem influi, envolve fé, esperança e caridade. E é nesse sentido que Paulo fala, todo mundo traduz como amor, para esconder a palavra caridade, mas por uma coisa muitas vezes eu até lamento, porque um dos postulados da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação. Mas a caridade pregada por Kardec, defendida como um postulado da doutrina, ela é o suporte maior, porque ele ainda divide essa caridade em caridade moral e caridade espiritual. Aliás, caridade material e caridade espiritual. A caridade material é aquela que Jesus fala, dá de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestes nus, visita os presos e encarcerados. Então, essa é a caridade material. E a espiritual? A espiritual, o livro dos Espíritos traz lá nos seus postulados, ela é dividida em três tópicos. tolerância para o erro do outro, indulgência, que vem a compreensão, e o perdão das ofensas. Isso é caridade na visão da doutrina. Não se choca de forma nenhuma com o que fala Paulo e com o que fala o próprio judeu na sua essência da palavra. Mas, não podemos substituir essa palavra que realmente é caridade, não é amor. Amor em hebraico é outra coisa. O amor é a sublimação, é a essência, é tudo aquilo que você já conquistou com a fé, com a esperança e com a caridade, transformado na prática da doação, da servidão, do perdão, de todos os tipos que você possa imaginar, de adjetivos sublimes voltados para a necessidade do outro, para o bem do que ele cerca, porque Jesus diz, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E aquele que quiser ser o maior seja o servidor de todos. Por isso que ele lavou os pés dos discípulos no cenáculo. Nós entendemos que de todas as exhortações que Paulo fala aqui, aquele povo que era realmente materialista, idólatra, existiu inclusive filósofo lá na Grécia, sobretudo em Coríntios, Paulo leva uma mensagem realmente de resumo daquilo que a gente tem que fazer para chegar a Deus. Não é importante você falar a língua dos anjos e dos homens se você não tem na prática a caridade. Não adianta você ser médium, ser profeta, ser o que você for, se você não tiver a caridade, se você não praticar, se você não for justo com aqueles que disseram, se você não der o direito que o seu irmão merece perante a sociedade, perante as situações da vida. Então, a caridade no conceito de Paulo é tudo que você precisa para atingir o amor, mas não pode ser colocada como sinônimo de amor. Colocou essa tradução, essa tradução aqui, que é a tradução da Bíblia de Jerusalém, que eu recomendo essa Bíblia, ela não é 100% perfeita, mas ela tem um rodapé muito esclarecedor e ela tem uma tradução bem, não é totalmente, mas é muito fiel aos textos originais. É a Bíblia que é mais, eu diria, neutra em suas colocações. E Paulo coloca como se a caridade, a fé, a esperança, depois delas, a caridade é maior, porque se você tiver fé, esperança e caridade, com certeza você atingirá o amor. Traduzir caridade por amor é querer obinublar ou distorcer aquilo que muita gente conceitua como um princípio da doutrina espírita e isso muitas vezes, fora da caridade não há salvação, que Kardec colocou isso para se contrapor ao princípio antigo que dizia que fora da igreja não há salvação. por isso que é a única parte da doutrina que Kardec fala em salvação, é no postulado. Mas nós espíritas sabemos que a salvação não vem gratuitamente, ela vem com a prática do bem, do amor, das obras, do perdão, da fraternidade. É assim que você realmente atinge a sua evolução espiritual. Não temos mais tempo para o programa de hoje, mas agradecemos e continue enviando os seus e-mails. Continue conosco, Jesus em suas vidas, Jesus em sua casa, em sua mente e no seu coração. Até o próximo programa e muita paz. Música Música Música